Para quem gosta de pesquisar os créditos de um disco ou assistir algumas entrevistas sabe que grande parte das composições do Cycles começaram com as suas ideias, sem falar das canções que você também escreveu as letras. Esse Felipe de hoje em dia é uma evolução natural daquele Andreoli de 2006 que assinou a sua primeira composição para a banda e evoluiu ainda mais no Almar na minha opinião. Entre os seus companheiros de banda nesses anos tem uma galera muito talentosa e eu queria saber o que você aprendeu ao lado principalmente do Rafa, do Edu e do Kiko, que assinavam a grande parte das composições, que ajudou nesse seu amadurecimento na hora de compor. Muito, muito. Especialmente do Rafa e do Kiko. O Edu tem um processo mais intuitivo. Então, assim, ele vem com grandes ideias sem muita explicação e sem muita, sabe assim, não racionaliza muito o processo. O Rafa e o Kiko, eles são muito mais meticulosos, muito mais mecânicos, técnicos. Mecânicos não, né? Metódico. É, exato. Metódico, essa é a palavra. Na composição, especialmente o Rafa com regras de composição, com coisas que ele estudou, tanto na faculdade quanto fora e conhecimento musical mesmo, né? Então, eu entrei o músico no Angra muito cru, embora já tinha uma certa experiência, já tinha uma certa proficiência técnica, já compunha, né? Mas nada perto do nível do Angra, né? Então, foi observando esses caras trabalharem que eu realmente aprendi muito sobre composição e não só sobre composição, mas sobre compor no Angra. Porque uma coisa é você compor uma música pro Raimundos, outra coisa é você compor uma música do Angra, né? São universos completamente diferentes. Não é diminuindo o Raimundos, mas existe uma diferença grande de, em termos de sofisticação, em termos de espaços pra você desenvolver os arranjos harmonicamente, melodicamente, ritmicamente, né? Uma coisa que é muito mais intricada, muito mais difícil de fazer. E tanto é que nos primeiros discos eu não oferecia, assim, ideias de composição, eu não me sentia nem à vontade, né? Foi com o desenvolvimento natural da minha estada na banda e aprendendo e pesquisando e ouvindo que eu fui entendendo e me sentindo à vontade cada vez mais pra trazer as minhas ideias. E foi assim que a Pest in Bair, que foi a minha primeira composição, foi parar no Aurora com Surgeis. E aí, depois disso, naturalmente, a minha participação veio aumentando. E aí, depois disso,